A Língua do Mato Ela diz que muito gostoso, eu falo a moça delícia Ela é do chup-chup-chup, eu sou do plim-plim-plim-plim-digidim Mas na cama a gente combina certinho Ela é do chup-chup-chup-chup, eu sou do plim-plim-plim-digidim Mas na cama a gente combina certinho Body, fuck, na roça, rodê, na saco, caí Ela fala uma gira enrolada, meio carioca Nós se pá, nós se topa, não tô de caô Tô contigo, sangue bom Eu fui criado na roça, arando terra Criando gato na língua do mato Nós só a porta, porteiro e portão Mas quando a luz apaga, na conversa boca a boca A gente fala a mesma língua Ela diz que muito gostoso, eu falo a moça delícia Ela é do tchup tchup tchururu Eu sou do plim 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 didim Mas na cama a gente combina certinho Ela é do tchup tchup tchururu Eu sou do plim 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 didim Mas na cama a gente combina certinho Ela é do tchup tchup tchururu Eu sou do plim 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 didim Mas na cama a gente combina certinho Ela é do tchup tchup tchururu Eu sou do plim 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 didim Mas na cama a gente combina certinho Para o funk na roça, rodeio na sapuca Para o funk na roça, rodeio na sapuca Para o funk na roça, rodeio na sapuca Para o funk na roça